Começa esta conversa chamando-te minha filha Pois considero como se tivesse saído da minha barriga E porque a maternidade tem variadas formas Nem sempre é o sangue que em família nos torna Torcia para que nós duas fôssemos grandes amigas Daquelas que conversam, que segredos partilham Mas pelo que vejo seremos sogra e noras rivais Que convivem na mesma casa mas vivem como animais Eu a recebi de braços e de coração aberto Procurei uma amiga como chuva no deserto Quis ter uma filha, uma amiga, companheira Mas fui tratada por cobra, bruxa, feiticeira Somos duas mulheres que amam o mesmo homem De formas diferentes mas o sentimento é nobre E ainda pois ele seja o homem que lhe escolheu Eu conheço meu filho desde o dia em que ele nasceu Entenda, eu sou a mãe do teu marido Ele pra mim é como se fosse um menininho Ele pra mim é como se fosse um menininho E aí Ele pra mim é como se fosse um menininho Amém. 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 Entenda, eu sou a mãe do teu marido, ele para mim é como se fosse um menininho, e você se fosse mãe me diga bem lá no fundinho, não gostava de ter o que põe do melhor do Estou assim, não somos as boas amigas Mas o dia vai se ver o que eu sinto na terra Porque as minhas coisas mais rolam, rolam, rolam Como eu estou Oh yeah Oh yeah Oh yeah Mas o dia vai se ver o que eu sinto na terra Porque as minhas coisas mais rolam, rolam, rolam Como eu estou Oh yeah Não olhe para mim como sua eterna rival Não é comigo que você se deve preocupar Quando lhe chama a atenção, quando há fumo no ar Eu como mãe e mulher que eu lhe tento alertar Meu coração estará sempre aberto, minha filha Tal como meu filho serás tratada como família Mas deixo nas tuas mãos o destino desta luta Só quero que te lembras que mãe é só uma Não somos as boas amigas Mas o dia vai se ver o que eu sinto na terra Porque as minhas coisas mais rolam, rolam, rolam Oh yeah